Ela adora me fazer de otário Para entre amigas ter o que falar É a onda da paixão paranoica Praticando o sexo com um jogo de azar Uma noite ela me disse, quero me apaixonar Como quem pede desculpas pra si mesmo A paixão não tem nada a ver com a vontade E quando bate o alarme de um louco desejo Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 blá, eu te amo Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá blá Eu te amo Sua vida burguesa é um romance Modelo de intrigas Pra feminino e filmar Cercada de drogas E de amigos inúteis Ninguém pensaria Que ela quer namorar Reconheço que ela me deixa inseguro Sou louco por ela e não sei o que falar O que eu quero é que ela quebre a minha rotina Que fique comigo e deseje meu amor Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Eu te amo Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Eu te amo Não dá para controlar, não dá Não dá para planejar Eu ligo o rádio e bababababá